Não, a gente pode orçar em outros lugares, mas é porque todos os orçamentos que eu fiz nas outras lojas ficaram mais. Eu nem tenho uma loja de departamento. Não é possível. Quanto mais fibra sintética tem, mais barato. Então vamos toda fibra sintética. Oi gente, depois de algumas semanas com muitos problemas nessa obra, estamos aqui de volta para mais um Diário de Obra. Até parei de postar, gente, porque olha, era tanta coisa para resolver, tanta coisa para resolver. Nem estava tendo cabeça para postar. Tive um problema sério com a questão da marcenaria, sério, 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 sério. Atrasou muito e a obra daqui de cima a gente tinha muita pressa de terminar, né? Porque a gente precisava voltar para casa, a gente voltou junto com a obra ainda acontecendo. E a marcenaria nada de ser entregue. E aí agora entregaram a ilha, montaram a ilha, mas eu tive que ameaçar de processo. E realmente pensei nessa possibilidade de processar, né? Falei com a advogada e etc. Mas foi um cansaço extremo de lidar com isso. Muita gente me falou que teve esse problema com a marcenaria, né? Com a marceneira. E que é uma dificuldade comum com os profissionais da área. Enfim, fiquei muito cansada nesse processo. Mas hoje a gente vai avançar para algumas outras etapas, que é buscar sofá, uma loja de tapete. Vem aqui, a loja de tapete se chama, o arroba deles vai aparecer aqui embaixo. Que fizeram uma parceria comigo aqui para tapete. E também vou mostrar algumas atualizações da obra lá de baixo para você. A Gabi, minha arquiteta, né? O arroba dela vai aparecer aqui, que está prestando um serviço ótimo, maravilhoso de acompanhamento. Vai vir aqui me acompanhar nessas compras. E eu vou levar vocês junto comigo. O blog provavelmente vai ficar um pouco bagunçado, tudo bem? Mas fé! Esse tipo de modelo que a gente trabalha são tapetes orientais. O que acontece? Em referência ao tapete oriental, a gente vai falar Índia, Paquistão, Afeganistão, Irã. Cada um tem uma região. A gente sempre brinca, né? Aquele tapete da casa da avó, aqueles persas, pete coloridão. Isso aqui é uma abordagem, que é uma abordagem tribal e traz mais características da própria região. Então, por exemplo, um tapete do Afeganistão comum esse, é um tapete trabalhado, com cor. E é sempre uma peça única. Uma caixão e dois quilômetros elevados. Deu um problema, deu um problema, você precisa tirar o tapete. Você viu a forma que a gente ficou? Rápido, é rápido. E ele é bem leve também. Posso amarrar? Bem leve, sim. Só que assim, a gente conhece, eu sempre falo com a cabeça do ponto, né? O tapete você faz pelo ponto. Tudo isso aqui é amarrado à mão, no ponto do ponto. O tapete desse demora um ano pra ser feito. Então ele é ponto por ponto em todo trabalhado. E ele nunca é linear, você vê que ele tem um desenho irregular, que é manual. E as cores são sempre diferentes. Pode ter até um modelo parecido em desenho, por causa da origem, como aqui. Ele é uma família parecida, só que com uma tonalidade diferente. Um tapete sem pino. Ele é todo rasteinho, um sequinho, um cara, um sequinho. É o que é mais velho. Eu esqueci o seu nome. Cleber. Cleber, a minha questão, eu tô falando com a Gabi, eu gosto de coisas mais práticas, né? E, não, práticas e que assim, tem duas crianças, eu não gosto de ter nada que eu fique assim... Assustada. Sabe gente que compra um sofá branco e aí todo mundo que chega e dá que você tá no chão? Sim, sim. Pra mim isso não faz sentido, entendeu? Numa casa, casa é viva, casa tem, né? Todas essas interações. Então eu quero entender disso, assim. Como de lavagem, de leveza, já vi que dá pra... Vamos lá. Por exemplo, ele é um tapete que a gente, como trabalha com manutenção, ele dá... Eu recomendo você lavar ele a cada dois ou um ano. Quando você usa um ar, então você usa um outro. Show. Agora, tia, tia, a vassoura fica assada e a espiridura. Ponto. Show. É o mais prático possível, por quê? Por ele não ter pelo, não ter nó, ele é sequinho, quando você varrer, ó... Sim, sim. Vai sair. Então pra quem tem criança, pra quem tem animais, é o mais prático. Ok. Entendeu? A única resistência que você tem que ter em relação aos animais, isso é importante falar, é a xixi. Sim. Você vai ter que ter um cuidado inicial, porque a urina é ácida, pode ser o melhor tapete do mundo, os farrãs, que é um tapete iraniano, por sinal, muito bom. Ele, se cair o xixi, vai manchar. Meu Deus é esse. Ela tem o lugar dela de fazer xixi, mas... Ah, não. Tô ainda pensando nesse negócio ainda da ilha, Gabriel. Eu saí daqui, sorriso, Gabi. Gabi acaba de informar que a ilha está com problema. Eu vou botar ali, eu olho. Pode botar ali também. Pode botar lá. Vamos lá, mano. Vamos aqui. Equipe. Aqui? Aqui, então. Aqui? É. Não, a gente não vai abrir mais um, não. Eu gostei bastante desse, mas eu não sei se eu gostei da combinação dos dois. O tom é o mesmo, tipo, o mesmo tom de azul tá ali, o mesmo tom de laranja, o mesmo tom de terracota. Ele tem as mesmas cores. O que muda é o desenho. Ali dá bom ter um sofá azul. Não, com certeza. Porque ficou muito baixo com baixo. Ele traz uma cor mais vibrante no sofá. E essa vez, você acaba trazendo várias cores pra trabalhar em cima dele, né? Sim, é. O profissional acaba ajudando nisso, porque ele traz uma personalidade do cliente, a gente só direciona, né? E meu, a gente ama, porque aqui como as paredes sobrancas, não tem outras paredes de possibilidade. O que você ficou bem? É, então, é isso que eu tava falando com o Kleber. Porque aqui, como tem muito vidro, você falou que você queria cor, a gente não tinha muito espaço pra colocar cor, né? Então, e como é um espaço amplo, o tapete vai fazer toda a diferença pra trazer essa questão da cor, da personalidade. Agora, em relação à limpeza, etc., aquele é igual ao que você explicou. Eu volto a repetir, o que você tem que tomar cuidado realmente é um xixi, inicialmente. Mas isso assim, qualquer tecido você vai ter que ter esse cuidado, tá? Esse você também usa dos dois lados. Um lindo. Esse também tem que tomar um de ano. Não, esse é muito lindo. É muito lindo. Não, quando você abriu, não que eu não tenha gostado do outro. Mas sabe como você olha e pensa? Não amei. Ok, bonito. Mas quando você abriu, eu falei... Eu abri, todos os tapetes, eles são bonitos. Agora, eles dizem que é bonito pra nossa casa, né? É aquilo que se identifica, tá? Não vamos matar o Verginha, porque eu ia falar que a parede era mais barata, Linda. É, mas... Do que o Vitor. Eu acho que não vale a pena, porque tem uma vista bonita aqui. Mas só a pessoa olhar pra frente. A gente mostra doce. Mas é assim, é uma altura do guarda-corpo, mas vai pra baixo, entendeu? Isso que você quer que fique alto, pra ninguém... Enfim, para as crianças, entendeu? O guarda-corpo, ele tá nessa altura. Esse mesmo tem que ser. Ele tá nessa altura aqui. Então... Não, acho que aí vai ficar feio se a gente botar no guarda-corpo. Aí a gente pode... Eu voto botar parede. Botar parede até na mesma altura. Do guarda-corpo. Não, parede não dá. Tudo fechado? Eu vou botar, então, no desenho pra você ver como a faixa é aberta. Tijolo é muito mais barato, Gabi. Eu não tô... Gabi... Não, mas você vai gastar menos tijolo. Você não... Se você fechar até em cima, você vai gastar mais tijolo. Se você fechar até aqui, assim, você vai gastar menos tijolo. Se tu deixar só uma faixa aqui... Mas você acha que vai ficar bom? Eu acho. Eu acho. E aí... É... Fica como se fosse uma janela, tipo, em fita ali. Ali não precisa, porque ali tá um pedacinho pequeno. Mas, tipo, é essa parte aqui. E aí tem um monte de árvore aqui. Pelo menos a gente tem essa vista aqui. Entendeu? Entendi. E o que você pensou em fazer aqui? Eu não pensei nada. Gabi, vamos fazer aquela parceria lá com aquela loja. Não tem nada feito no banheiro. Não tem draulica passada. Não tem nada. Não tem problema a gente mudar. Tipo, não tem nada pronto. Eu acho que dependendo do que ficar ali, seria melhor colocar a porta do banheiro aqui, ó. Nesse ponto. Colocar a porta do banheiro aqui. E aí espelha, entendeu? Tipo, bota o box pra cá, a pia pra cá. Mas não fica o banheiro saindo em cima da cozinha. Você deve falar disso. Não me incomoda em nada, mas tudo bem. Dependendo do uso que tiver aqui, pode ser que não fique bom a porta do banheiro ali, entendeu? Por isso que a gente precisa definir. Eu não pensei em nada. Eu acho que faz mais sentido colocar o estar ali naquele canto. Porque antes tava assim, a TV tava aqui, aí o sofá tava aqui de lado. Então... É, aí eu acho que podia ser um campo de... É, um campo de estar aqui, botar a TV aqui nessa parede. Sim. E aí da piscina você vê, tá mais perto. É, fazer o estar aqui, né? Tipo, de lado aqui. Sim. E pode botar uma espontura naquele canto pra cá, pra ver a TV. Então esse estar aqui que tava aqui, a gente tá de pé cá. Se for fazer isso, então mantém a porta do banheiro aqui. Porque aí não vai ficar o banheiro saindo no estar, entendeu? Por isso que acho que a gente tem que definir pra ver. Ainda dá tempo. Mas eu queria uma coisa bem descontraída, assim. Tipo, FUF, sabe? Então, aquele FUF maravilhoso, que eu queria botar lá em cima... Não, minha filha, aquele não vai entrar aqui embaixo. Gabi, aqui... Ele é lindo. Eu sei. Mas aqui vai ser só baixo orçamento. Mas ele é baixo orçamento. Gastei todo meu dinheiro na sala e na... É que eu... É direito a ficar rindo. Tá, eu vou te mostrar. Mas é porque eu vi um FUF, um FUF, um assim, no Mercado Livre. É o mesmo preço. E ele é lindo. Maravilhoso. Gabi, é impossível saber o preço. É, né? Dois mil reais. Um negócio daquele. Não, não é dois mil. Eu comprei FUF pras crianças lá no... FUF baixo orçamento, Gabi. FUF de... Tá bom. Vamos pesquisar. Essa loja que ofereceu a parceria, a Cideli. Ela é móveis de... Loja de móveis de área externa. Aí eu pensei no deck porque o diferencial deles é que todos os móveis deles podem molhar. Sim, eu vi lá. Então, acho que vale mais a pena investir no que vai ficar aqui no deck do que o que vai ficar aqui dentro e que, né, não tem tanta necessidade. Vai conseguir achar o preço em lugar nenhum, de nada. É bem caro. Quando você entra no perfil, você não acha o preço do negócio? O preço equivale com aquele orçamento que eu te passei dos móveis lá da sala no início. Tudo se manda queimado. Vai ser... Aqui vai ser esse o estilo. Então, a Cideli tem que calcular quanto que sobrou do verde pra eu poder repaginar. Não, pra usar o que tem, entendeu? Fazer uma paginação. Cara de tristeza. Não, sério, gente, olha, só graça. Não, graças a Deus, mas também não tá faltando trabalho, não. Graças a Deus. Graças a Deus que eu cheguei os trabalhezinhos, agora, Deus, que olha... Ah, depois, né, no futuro, um aparador ali, onde vai ser a mesa do bolo, tipo, ali naquele vão, ali. O aparador... Ah, o aparador é aquele... É, tipo, um, né? Isso é decoração, Gabi, não tem meu dinheiro? Não. Pode ser aquele aparador lá de cima? Que tá lá em cima, gente? Pode. Não, eu digo, é só pra gente definir, mesmo que você não compre agora, vai comprar, sei lá, mas pra gente definir o que que vai ser. Aquele aparador lá de cima é um pouquinho, Gabi. É. Um que tá lá na frente, assim, do... No guarda-coupa da escola. Aham. Pois é? Tá bom. E aí, botar o ventilador de tempo. Eu tô no comecei, Gabi, de qualquer jeito. Vai ser ele, sim. Não, ué, o que que eu posso fazer? Eu preferia até fazer um aparador ali de concreto. Fazer... Ia ficar bonito. Concreto é barato, pode ser. De fora a fora ali. Eu, ó, nada que eu quero. Nada de marcenarinha. Nada de loja. Ai, eu tô muito chateada. Nada assim... Não. Eu tô dramatizando, Gabi, com a marceninha. Cara, é muito triste, gente. Nada de marcenaria, mas não só por causa do atraso, não. Mas por causa do preço também. Sim. Nada de marcenaria. E nada de decoração assinada por ninguém. Não quero assinatura de ninguém, não. Tá bom. Tá bom? Tudo desassinado. Nada de marcenaria, assim, nada de artista tal. Não. Não gostei. Achei feio. Apaga a assinatura. Passa uma borracha. Vamos lá ver o sofá, Gabi? Vamos. Vamos, bora. Oi, tudo bem, Sobrien? Tudo bem? Oi, eu tô fazendo isso aí, Gabi. Oi, tudo bem? É isso aqui, né? Ninho? Ah, tudo bem. Que sujeito. Eu agradeço, pode sentar. Meu Deus. Que graça. Ela tá cada vez que eu quero participar disso. Delícia, Gabi. Deixa eu montar aqui. Maravilhoso, né? Ai, delícia. Esse é o sofá da minha casa, eu sou suspeita. Ah, é? Ai, tá bom. Meu Deus, assim, mas eu queria ir pra minha casa antiga e me mudei agora com meu namorado. Foi esse, tipo assim, que era o meu sonho. É muito gostoso. Ah, é? É muito confortável. Não, a única coisa que eu falo com a Gabi, eu mudei ir visitar longe. Aham. Aí eu falei, Gabi, é a única coisa que eu vou visitar é o sofá, porque eu já comprei o sofá errado. Uma nota e chegou lá, falei, não, não era confortável. É um sofá maravilhoso. Sem erro, dessa vez. Então, Gabi, esse aqui, ele não é retrátil, né? Esse modelo daqui. Não, ele é. Aquele ali é retrátil. Se você quiser, a gente pode colocar ali todo retrátil. Ou pode colocar assim, um retrátil, uma ilha fixa. É, isso que eu ia falar, que tem opção, que no orçamento ele tá todo retrátil. Aham. Entendeu? Mas a gente pode fazer uma opção assim, que fique uma parte retrátil e a outra não. Não, acho que não pode ser do todo. Tudo. O problema é que tá com 2,80, né? Quer sentar, Julia? Você também vai sentar no sofá, então... É, você pode... Esse aqui é o melhor do outro, Samuel. Puxa, bota aqui no avanço. Aí, ele tá um pouquinho maior. Esse tá com 3,10. Tá com 3,10. O seu, sendo retrátil, tá com 2,80, porque o módulo é um pouco menor. É, o módulo ficou... Dois módulos de 1,20. Aí, daria pra gente... Isso que eu orsei pra ter noção mais ou menos do custo, mas pra gente ver aqui se a gente acha melhor organizar de outra forma. Tá. Porque lá, seria... Imagina que tá aqui, né? A TV tá aqui. Desse lado aqui que tem a porta, eu acho que... Ó quem é o braço. Desse lado aqui que vai ficar mais integrado com a varanda, seria legal não ter. Não tem problema ter. Mas, tipo, essa cara aqui é legal. Porque aí, imagina... Aqui você consegue, tipo, sentar, tipo, pessoas assim, né? Hum. Do lado. E aí tá o banco aí. Ah, entendi, entendi. E aí você tem essa conversa. Entendi. Mas só pode ser sem banco, sem braço, se na corretote. Então, mas dá pra gente botar o módulo... Porque esse módulo retrátil tá pequeno. Mas a gente consegue botar o módulo retrátil maior e deixar ele a menor. Mentira de 1,85. É, isso aqui é... Nós vamos reduzir ela, pro seu sofá ficar com 2,80m, entendeu? É, se puder, pra gente ser um pouco maior, o ato pode. Não, mas ela é só. Eu trabalho em cima da medida que você... Essa parte fixa, ficar menor. E aí essa parte retrátil, que vai ser a chese, que você vai poder ficar repostada, ficar maior. Entendi, entendi. Então vai ter uma parte fixa e uma... Ah, ok, entendi. Aí tem essas cores, ó. Você tinha citado o amarelinho, né? É, acabou que hoje a gente escolheu o tapete e aí vai melhor ser o azulão. Ah, não, não pode ser verde por causa do banco, né? Porque esse verde era bonito também. É, por azul, né, Gabi? Uhum. Bom que azul não tem nenhum, né, galera? O outro é uma cor chapada. Esse aqui, ele é como se fosse manchado, entendeu? Não é uma cor, tipo, esse aqui não é estonado. Esse aqui é, ele fica meio manchado, assim. Eu acho essa cor mais bonita, mais aberta. É, fica mais natural. Eu gosto também. Porque a gente escolheu o... O banco verde. O banco verde. É, cada um é o tal. As portas da ilha. É, não é verdade. Não, parou. Vai ter que ser azul mesmo. Cara, mas acho que vai ficar muito mais bonito o azul, porque a área de verde no tapete é maior. O azul é pinçado. E aí vai... Ai, que lindo esse tapete. Lindo, né? Vai contrastar mais o azul. Quero sentar. Agora eu quero fazer testes de surfar. Hum! 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 Cara, eu não sei. Gente, eu vou falar a verdade, eu acho muito caro, assim, é tipo... Cara, a gente vai ter que me convencer a... Isso vale a pena, porque, sério. Não, não precisa ser aqui na frente das pessoas, não. É o que a Gabi vai falando. A torneira, essa torneira, eu tinha que comprar uma torneira. Aí ela começou a comprar outra torneira. É, eu tenho que achar, eu tô até... Eu quero mais água, pão. Não, não. Eu tô nervosa. Não, a gente pode orçar em outros lugares, mas é porque todos os orçamentos que eu fiz nas outras lojas ficaram mais. Eu nem tenho uma loja de apartamento, não. Não consigo. O terceiro, o terceiro. Então, sofá retrátil é difícil achar com essa cara mais... Mais bonita, né? É... Quanto mais fibra sintética tá aí, mais barato. Então vamos todas fibra sintética. Aí vai ser que... Vamos botar a lorna, não é? É, tipo uma lorna, não é? Eu sei o que vocês estão falando. Sabe o que eu tô falando? Um negócio que imita a cor. Isso, é. Vamos botar aqui corindo. Vai baratear muito. Vamos botar corindo, então. Depois de receber o orçamento, decidimos repensar o tecido. Gabi, tá me zoando aqui, Corina. Não, Corina, não dá. Você levanta, tá suado. É isso aqui, ó. Não, sério, um tecido mais barato. Não, então, o mais barato é daqui pra baixo. Que é essa cartela 10 e cartela 5. Mas dá muita diferença. Olha aqui, ó. 100% poliéster, isso que eu falei. É um tecido 100% sintético. O que a gente tá falando é que tem uma diferença grande. De valor nos tecidos de fibra natural, tecidos de fibra sintética. Então, quanto mais algodão e linho tem no tecido, na composição, mais caro ele é. Mas ele é um tecido mais fresco, né? Mais confortável, com toque mais gostoso. E os tecidos que têm mais poliéster, eles tendem a ser mais quentes. Mais desconfortável pro nosso clima, né? Porque ele não absorve. Então, tem essa variação de preço. A lona que a gente tinha colocado é 100% algodão. E aqui, nós temos opções de tecidos mais em conta, que são 100% poliéster. E aí tem essa diferença do toque. Tá aí mesmo, infelizmente. Será que você me fez tocar naquele outro? Gabi, não precisa decidir agora. Não, não sou. Aguarde, por favor. Voltei. Olha só. Encontrei a minha mesa e minhas cadeiras aqui. Estou muito feliz. A mesa e a cadeira estão dentro do meu orçamento. Então, estou muito feliz. De última hora, quando eu estava saindo. Vivo. Alguns momentos depois... Olha isso aí, parece bom do que é ele. Nossa, bom não, né? Nossa, esse daqui. Olha, Gabi. Nem tu deu o design, Gabi. Eu fiz o seu conforto. E aí